Primeiramente, queria dizer que você tá lindo hoje. E por mais que falem mal, eu amo você de barba. Vamos lá. Finalmente chegou o dia. Chegou o nosso dia. Um pouco diferente do que imaginávamos, mas exatamente da forma que Deus planejou pra nós. Difícil de escrever em um texto e diante de tantas pessoas, essa exposição de sentimentos. Mas já parou pra pensar em como tudo isso começou? É engraçado que a gente não sabe o que é amor até se encontrar com ele. E eu vi que era amor desde o primeiro dia que eu te vi. Só que não. Eu não sabia, eu não soube. Mal sabíamos que aquele beijo naquela festa, naquele dia, já seria o nosso começo. Isso, muito velhinho de foto. Segue, segurar o meu procurador pra subir. Ai, que bom o curso. Vamos botar só mais um pouco de luma no doce, eu só gosto de luma no doce. Eu tive que fugir, eu tive que correr. Pra não me entregar as loucuras que me levam até você. Fazem esquecer que eu não posso chorar. Prometo ser sempre o seu porto seguro e prometo fidelidade. Prometo a cada dia dar o melhor de mim para te fazer sorrir. Prometo não ser tão mal-humorada de manhã. Prometo te ajudar a forrar o lençol de elástico na nossa cama. E a rir até das suas piadas sem graças. Tenho orgulho do homem que você é hoje. E sei que terei orgulho do pai que será para a nossa Marina. E prometo hoje, principalmente diante de Deus, te fazer feliz a cada dia. E se um dia isso não acontecer, lembrar do motivo pelo qual estou aqui hoje. É o meu amor com você. Eu te amo e obrigada pela nossa família. Tchau. 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 Eu preciso de ter. Vai. O meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Essa é só a presença. Me deu um 1, 2, 3 Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você fazer o que? Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você fazer o que? Ha, 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 ha 2, 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 11 14 14 15 15 15 16 16